Urubá se traduz como casa da serra Do povo chucuru e dos paratióis Urubá foi grandeza Onde a mãe natureza é modurava todos nós É a serra querida do Urubá Onde os bravos guerreiros Sem ter o dinheiro A deixaram conquistar Tanta chucuru que fica bonita Curumina é seu livre Qual o sol ou o vento Contemplando a sua nação Urubá Mas os brancos senhores Encheram de dores Sua pátria Ororubá Curumim ficou grande E se fez um guerreiro Mas as cerca nem mesmo deixaram caçar Curumim ficou triste Por tudo que existe Onde era o seu lugar Estou a fé em Tupã Ororubá, Ororubá Tupã vem libertar Ororubá, Ororubá Talvez um lindo amanhã Ororubá, Ororubá De a nação Urubá Tem a nação Urubá Tem a nação Urubá Obrigado.